Vou fazer uma aplicação aqui, agora na lata, tá? E aqui é uma pintura, né? Pintura PU. E a reação quando o V30 reverte a carga eletrostática, ó. Tá? Já tem um produto. O que que vai fazer? Então vamos lá. Conte comigo. Um, dois, três. Não tem mais nada. O V30 reverte a carga eletrostática em 1.3 segundos.